a galera que que a gente faz de folga enquanto tá de folga em casa sai fazer a correria do dia a dia beleza eu tô me levando a bmzinha para lavar que faz ó que eu não lavo ela cada dó que a paradinha lá vou mostrar como ela tá suja olha a situação da coitadinha não sei se dá para ver aqui na filmagem olha a poeira já fica parada lá onde eu guardo o caminhão né então vou passar aqui no lavador de carro lavar ela fedidinho mesmo vou lavar ela daí vou dar um ver se eu dou um trato no cabelo tem que ir lá no caminhão ajeitar umas coisas dar uma limpadinha né para daqui dois dias nós já fica dois dias em casa a vida do caminhão é essa cara fica uma semana duas fora três chega em casa fica um dois três e ó se não tá em crise hein não tô brincando não a gente tá em crise o negócio do caminhão tá lá embaixo esse país nunca sabe o que que sofreu uma uma recessão negócio de crise e aqui tá em crise tá o ramo do caminhão não tá bom a galera toda chorando beleza galera então não é hora de comprar caminhão beleza ó vamos entrar sujo e sair limpinho do car wash né tudo moderno aqui ó vendo põe em ponto morto aqui o carro andando sozinho bora para o túnel o túnel do lavagem ó lembrando vocês galera 10 dólares por mês e você pode lavar uma vez por dia é barato demais né galera só alegria galera só alegria incrível né agora temos canhão que ele seca ó depois de lavado ele seca aqui ó ó ó ó ó ó ó a garoto 10 doleta por mês pode lavar todo dia por 10 dólares por mês vai ver top né aqui é um atrás do outro vindo galera ele ali na luz verde quando a luz verde não é rocha o bambu vai na luz verde atenção cinco quatro três do anel deu a luz verde galera engatou a marcha saiu batido e olha aí a bmzinha galera tá velha mas tá paga tá paga tá paga tá paga tá paga a única coisa que você tem que fazer quando sair de lá o retrovisor a gente sai da posição ó teto solar sai limpinha tá vendo tava sujo fica parado olha galera bmzinha é velha antiga mas não tem um rasgadinho no banco nada cara olha dá gosto né linda linda aonde vamos pegar o cafezinho do paulandino uau é um cafezinho esse corte o cabelo vamos lá no caminhão mecânico base é mantenção tchan tchan tcharam cafezinho de manhã é vida galera é vida um cafezinho de manhã quer ver como é que o povo vem do cara abre a porta e segura para mim fica olhando eu que segurei para ela né na verdade eu passei na barbearia que eu sempre corta aqui fechada galera porque acorda tarde em comércio aqui aqui abre tarde viu agora deve ser umas 9 e 15 da manhã 9 e 15 tá fechado então vamos fazer outras coisas primeiro depois né volta a cortar o cabelo né trator agrícola aí ó e paulandino foi criado na lavoura eu rochava o bambu noite inteira trabalhei com trator agrícola noite inteira rasgava eu meu pai pai trabalhava de dia às vezes eu trabalhava de noite o meu pai de noite e eu de dia na época que tinha que passar rastão grade e depois plantar a agricultura no paraná é muito forte aí só que aqui no caso é para cortar grama né aí beleza aí galera tô aqui no caminhão com a BMS ficou limpinha só que o cara fica poeira tá vendo aí dá dó que fica poeira apanha capa cara ela é velha é para trabalho é para bater ela né mas eu cuido dela cuido dela então até que 2007 e tá aí ó e chega bate pé três semanas fora o farol se fala para polir não tem como polir ele é por dentro que é assim que eu já poli ele já poli beleza agora eu pegar umas roupas de cama para lavar umas coisas uns tênis aí sujo para levar para lavar né vou ficar dois dias em casa só viu dois dias em casa eu vou sair e faz parte essa aí o caminhoneiro é assim cara se o caminhão parar não dá dinheiro né então tem que rochar o bambu né mas tá inteiro dessa vez eu não vou fazer manutenção nele porque não tem nada a fazer eu tenho que comprar aquele símbolo ali ó minha mãe tentou comprar na internet parece não tá conseguindo fui lá no ver se eu achava usado lá na mecânica não achei mas eu vou dar um trato esse caminhão e em breve eu tô querendo dar um tapa um tapa na lataria dele né mas graças a deus cara graças a deus caminhão não tem me incomodado esses caminhão 2007 para baixo não precisa do arla que no brasil chama arla que é diaf né que é o sistema do negócio da fumaça lá aqui lá só dá problema em no mundo inteiro não é só aqui né sabe que a galera faz muito aqui compra desliga aqui lá é crime desligar mas a galera desliga a polícia não tá batendo em cima porque aqui lá funde o motor muito mais rápido e cada manutenção daquilo lá os caras só falar três mil quatro mil sete mil para arrumar aqui lá e o meu não tem por isso que esse caminhão segura o valor 2007 para baixo beleza é um caminhão que não incomoda muito o motor dele vamos dizer na linguagem antiga ainda que é igual um fusca qualquer um mexe é mais ou mais ou menos assim esse motor aqui beleza motor 625 cavalos cumes para quem me segue pouco tempo no canal aí tem muito seguidor entra novo é um caminhão 2007 Peterbill 379 é o nome dele a marca né a marca é Peterbill né o e tamo aí galera tamo aí ó tá paga paguei dois mil e setecentos dólares nessa caminhão da bm 2007 também por coincidência e não quero trocar ela também não quero trocar o caminhão a não vai vender mais não não tá dando problema galera esse caminhão novo tá dando dor de cabeça não tem peça dois meia três meia na minha esperando peça vim o meu graças a Deus é o que eu preciso pôr nele é quatro pneu é oito pneu aqui atrás por isso que eu tô andando com estepe aí ó que aqui não se anda com estepe mas ainda dá para andar uns três quatro meses aí beleza eu tô com o motorista de caminhão aqui jemerson conhecido como alemão tomando um suco de maracujá dois anos de caminhoneiro dois anos de caminhoneiro ele via meus vídeos e veio para o caminhão aí e já tá pensando em comprar o caminhãozinho dele né estamos negociando aqui né Paulo já estamos falando aqui já estamos vendo dois caminhão aqui já eu na verdade eu tava na mecânica conversando meu mecânico e falou vamos lá ver o caminhão que eu quero comprar vim aqui dei altas ideias não fala a verdade agora sem mentir eu dei altas ideias e foi bom não é verdade conselhos bons explicou como é que tá a outra coisa tá ruim o mercado falou que comprar caminhão hoje você trabalhar pagar motorista não tá valendo a pena não dá não é que dá valendo não sobra nada tiver disposição encarar o flat bag falou aí o que ele ganhou na semana passada aí explicando tal então vale a pena então para o dono eu falei né para você me sentar a bunda lá e dirigir exatamente mas tá ruim não vou mentir tá ruim tá ruim para tudo hoje porque a crise chegou aqui nos Estados Unidos mas não fechou tão ruim né Paulo o valor não vou ficar falando aqui mas fechou um valor que não tá abaixo da média também tá tá ruim mas tá bom que tá cara é o diesel e a tendência agora é dar uma melhorada também aí vai chegar as compras aí final de ano é tem que ser livre Natal então daqui um ou dois meses quando eu encontrar ele na rodagem eu vou entrevistar ele com o caminhão que ele vai ter comprado e ver se tá gostando e ver como é que tá se adaptando né Paulo esse top eu longe tava manobrando o caminhão aqui ele me gritou ali veio bater na porta e eu nem sabia que ele era fazer outra vez que encontrei o Paulo outra vez lá no yard que ele guarda o caminhão dele agora eu vou mostrar a cereja do bolo que ele quer me vender ele quer vender o negócio aqui vamos ali vamos ali olha a cereja do bolo que ele quer me vender não é o não é o Volvo não não é o Volvo não é essa moto aqui ó tá quase negociado já rapaz já já tô levando né daqui a pouco eu vou dar uma volta né vocês vão ver o ronco dela o ronco dela que me apaixonei é um Yamaha 2014 né 2014 2014 agora olha o quanto que ela tá rodado duas mil e quantas milhas vamos mostrar para o povo ver que não dois mil trezentos e quarenta milhas olha duas mil milha para uma moto isso aqui não é nada cara é semi nova assim pela milhagem você dá uma roncada nela dá uma roncada e aí e aí e aí e aí o chonado será que o paulandinho vai levar essa moto galera agora agora olha o preço que tá pedindo fala aí quantos tá querendo ela quatro mil dólares quatro mil dólares galera duas o preço tabela dela pelo ano tá seis seis quinhentos ele quer quatro mil dólares deixa nos comentários aí se o paulandinho vai levar essa moto ah ah ó a placa dela ó a placa dela é de lado cara vai vendo porque eu não tô gostando que não tem a garupa ali levar minha esposa para passear mas ele falou que dá para colocar a garupinha ali olha o banco é tipo esse tipo o meu caminhão quadrado é estilosa dela né ele é uma clássica é estilosa é uma moto é uma moto costuma costuma o cara fez do jeitinho dele isso a marca dela aí amarra mas o cara colocou os canão direto rapaz tá inteira as marchas troca igual do Brasil primeira para baixo o resto para cima e não tem o que falar defeito essa moto galera o único defeito que eu falaria que não tem um banco ali para o caroneiro olha a frente dela olha o farolzinho de LED olha aí será que o paulandinho vai levar ela galera eu só compro se eu conseguir pagar ela à vista mas quatro mil tá dando para comprar hein aí para levar a patroa aí ó ah ah será que eu vou levar o cara é quatro mil dólar aí quatro mil só alegre só benção né só só o ouro né Paulo vamos ver se pensar que pega eu vou falar a verdade para vocês não tenho falado efeito essa moto porque é com a 2014 mas duas mil e 300 mil milha não tá nada rodado e detalhe olha o banco é tudo igual o meu caminhão quadradão que é um clássico ela é uma clássica tá vendo linda demais galera muito bonita e parabéns viu Monteboa beleza deixa nos comentários vai pensar vai pensando você vai nela hoje eu acho que eu tô fazendo a minha correria aí né agora sabe onde eu tô indo ver se eu consigo fazer um apontamento para fazer o alinhamento vocês viram que eu fiz o coloquei os dois pneus da frente já andei duas três semanas e eu fiz o alinhamento né então perigoso com meu pneu errado aí vocês fazem um debuzão tá vindo aí ó tá vendo que o sinal mesmo sinal ali ó ele é sinal tá aberto para ele ele não atravessa a faixa antes de parar do trem né a linha do trem tá vendo aqui eu tô parado tá vermelho para mim é para eles aberto lá então ver se faço alinhamento do bruto ali né que a linha de trem que corta aqui né e fazer um alinhamento só isso que eu tenho fazer cara só isso de arrumadinha de uma limpada nele peguei umas roupas de campo levar palavra mas graças a Deus meu caminho não tá me incomodando galera graças a Deus viu manutenção básica normal até caminhão novo tem que fazer né E aí meu seguidor sacanagem vem de abrir para mim tá fechando ó tá fecha quando o trem é comprido aí demora cara vamos ver aqui o bicho tá vindo bruto tá vindo ver se vai vir roncando na buzinha vou até abrir o vídeo aqui se ele vem do lado esquerdo vamos ver será que ele tá vindo de qual lado já almoço para vocês já almoço para vocês cadê o bruto cadê o bruto olha aí meus seguidores sacanagem o trem tá vindo de ré tá vindo de ré e devagarzinho a gente acredita não vai demorar passar aqui esses vagão aí é de puxar carro carro né E aí vem do porto vem de outro país eu não sei se é dois ou três andares de carro que tem aí ó tá vendo que tem uns furinho ali para ventilar né e eu acho que é três andar cara nunca vi dentro o marcão 18 rodas amigo nosso lá o youtuber sempre grava aí quem tiver curiosidade de ver lá mas eu vejo ele via do Brasil os vídeos dele lá tirando carro daí dentro então é de puxar carro galera agora me parece que eu tô vendo pelos furinho aqui tá vazio os containers aí sabe tá vindo de ré não vou ficar gravando muito aqui que vai demorar passar né aí vocês podem ver que tá tudo pichado a pichação aí no no nos vagão aqui também tem vando ó tem barulho se é que furou o pneu furou o pneu é galera agora eu tô no osso aqui que vai demorar abrir vai demorar abrir aqui hein galera não adianta nem falar abre de sésimo que vai demorar uns 10 15 minutos aí o bicho passando tá devagarzinho ainda olha pra vocês verem olha a lerdeza só faltava parar aí né não dá pra dar reto aí galera passou outro trem tá vendo outro se eu se eu falar para vocês vocês não acredita eu tô mais de 20 minutos o trem parou aí ó deve tá carregando os vagão mais de 20 minutos galera vocês estão aí atrás de mim não sei que tá vendo outro visor a galera tá vendo dois passos vagos já viraram aqui no canteiro e voltaram para trás e eu tô esperando aqui ó fazer o que né minha bm é baixa se eu passar ali pega eu nem nem dá fazer a mala com o baco para voltar para trás aqui eu tenho que esperar abrir tá bom até que enfim galera abrir de sésimo esperar abrir esperar abrir se não não o pau leva um tudo 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 fica verde fica verde ficar verde garoa é brincadeira ainda abriu para outro lado não abriu para nós acredita vermelho para mim tá vermelho galera faz não é brincadeira né nem tudo são flores galera se faltava em outro trem quando abriu para mim se vinha outro trem aí 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 ferrou encontrei seguidor aqui ó Bruno roxano babuê né Bruno então aí junto né no vim no vim de América quanto tempo daqui oito meses oito meses galera e já tá com a caminhonetona dele aqui ó a dojona né a dojona 3 e 500 aí puxando um trailer com três carros tá vendo tá no começo você chegou foi para construção cara fui para construção depois trabalhei um pouco no montagem de imóveis mas eu já vim do Brasil pensando em fazer isso né mas você trabalhou algum dia de empregado já foi na sua aí não aqui eu não trabalhei um mês de empregado na caminhonete na caminhonete para mim pegar as manhã pegar a manhã ver se é isso mesmo e aí quando eu vi que deu certo eu caí para cima eu pegou uma dois mil e dezenove dois mil e vinte e um dois mil e vinte e um não é zero que ele pegou mas sem novas sem novas sessenta e cinco mil né você tava é sessenta e cinco mil aí pegou o trailerzinho é zero esse trailer ele é dois mil e vinte dois mil e vinte eu paguei 12 mil mas tá zero né olhando assim tá no vinho aí então agora só arranchar o bambu tamo na luta aí né não é fácil cara tira o chapéu para o Paulo porque eu comecei agora na estrada dirigir tal e realmente não é fácil as pessoas ver a gente é né eu via você no vídeo assim assim agora não é fácil ficar fora de casa né fica fora de casa longe da família comer ruim e comer ruim não é fácil mas mas tem que mandar bala né e aqui eu tenho que dormir aqui dentro ó isso aqui aqui é a cama mas não é normal normal tá vendo galera mas dá para dormir de boa né dorme de boa ah você nem tirou o banco não os meninos tira e faz de praiu de sabe sim eu já vi já é né mas assim tá original tá bom então os cobertor aí é top deixa eu só mostrar a frente dela aqui a frente ali é bonita essa caminhoneta demais olha não olha aí agora linda caminhoneta linda mesmo viu bonita demais painezão dela né zero bala olhando assim tá zerinha ela é zerinha é assim muito bem cuidada é de que lugar que você é do brasil sou de são paulo cotia tá com a esposa e filha aí sem filha esposa e dois filhos né tem um menino de dois ea menina de sete e que você fazia no brasil no brasil eu tinha uma empresa de ônibus de turismo e transporte escolar aí por isso que eu já vi por aqui né porque eu já trabalho lá mais ou menos na área né ele já deu entrada na documentação dele saindo da documentação aí você vai para o bruto grande tô querendo é a minha vontade então parabéns aí viu tudo de boa sorte você aí nós se encontra na estrada toma um café junto aí falou em abraço e galera tá vendo menino acabou de chegar tá com a caminhonetinha dele ó top em cara semi nova vai descarregar o carro aí ó ele tá vendo para pôr pneu na atração ali beleza então vamos lá minha esposa fazendo comida o volvão aqui ó esse é o maior volvão tem não é novo mas tá bonito tá tudo picotado ele pegar pedrinha né essa manchinha mas tá bonito o volvão ó é uma casa isso aí cara é uma casa top né aqui tá meu bizarrinho lá veio de manhã vocês viram no vídeo aí chegar em casa bater a comidinha da esposa e ficar por casa agora tá bom boa tarde né galera curtindo a família curtindo a família aí olha o bizarrinho aí moçada só alegria Glória a Deus obrigado Deus o menino manobrando a bruta valeu abraço hein tá bonita bruta né galera dando ré o ré pra trás é bonita tô jogando viu galera ó 65 mil dólar pegou ela semi nova aí meus seguidores tô indo pra casa fez o apontamento lá pra mim como é que fala é pra mim fazer o alinhamento na depois da manhã então depois de manhã fazer o alinhamento lá no caminhão eu não tinha vaga pra hoje ao hammer aí ó ao hammer coisa linda aí ó aí vou pra casa agora jantar comidinha da esposa e curtir a família né que eu também não sou de ferro né galera cheguei em casa quatro e meia da tarde minha esposa foi buscar a minha filha na na aula do beat tênis dela mas olha aqui a comida do paulandinho olha que comidinha amo frango ao molho você já sabe o que fez ó frango ao molho com abóbora arroz feijão comidinha básica brasileira né cara não tem melhor que a nossa comidinha viu eu tô sozinho em casa mas já chega a galera aí já chega galera animando a turma aí banhadinho limpinho cheirosinho também com a festa com a festa dos amigos nossos da family fanfai eles têm mais de um milhão de seguidores e ela vem do Brasil agora né também lá vai ter festa surpresa né amor isso ela ficou um tempo lá porque ela tava se tratando de uma de um probleminha de saúde e ela voltou agora com tudo então estamos indo lá recepcionar ela beleza galera camiseta tão bonita o Bruno vai deixar aqui na descrição do link aqui do vídeo quem quiser comprar olha essa linda gente eu amei essa vermelha mas tem verde também da do Brasil e tem a de manga comprida para pescaria para tudo tá tem tem uns quatro modelos e aí é só você entrar no link aqui embaixo gente comprar sua direto no mercado livre você vai receber na sua casa tá bom então galera vamos ficando por aqui muito obrigado aí de ver o vídeo ah se a moto se eu vou comprar a moto não vou falar no próximo vídeo vocês vão deixar vocês curiosos no próximo vídeo vocês vão ver se eu comprei a moto de 4 mil dólares ou não fui oi 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 Amém.